Fala meu povo, eu sou o Iago Leite, seu professor de Autopeça e estou aqui para compartilhar com vocês os cinco erros mais frequentes para quem quer abrir uma Autopeça ou para quem está iniciando em uma. Eu vou listar aqui os erros que a maioria das pessoas, inclusive eu cometi algum deles, quando eu estava começando, lá em 2019. O primeiro erro é a falta de planejamento financeiro. A galera quer começar, não sabe por onde, não sabe quanto tem para gastar, quanto tem para investir, melhor dizendo, e não separa. Por exemplo, você tem 100 mil para começar uma Autopeça, separe. Ó, 40% para Autopeça, 20% estrutura, 20% fluxo de caixa, mais 10% talvez ali para investir em marketing. Separar, planejar, independente se você vai começar com 100 mil ou com 1 milhão. Separe o seu dinheiro. Saiba qual é o momento de acelerar e qual é o momento de pisar no freio. Se você não tiver isso em mente, vai ser muito difícil você ultrapassar aí os anos de Autopeça. Segundo erro são os estoques desatualizados ou estoque excessivo. Tem muita gente que entra nesse segmento porque viu alguém ganhando dinheiro, porque viu um jovem de 26 anos abrindo três Autopeças em três anos, que sou eu, e acha que é tudo fácil. Não conhece de produto, não conhece de serviços. Gaste muito tempo, você que quer entrar nesse segmento, buscando informações sobre produtos, fabricantes, produtos de curva A, curva B, curva C, entendeu? Eu peço para que você esteja atualizado dentro desse contexto, porque tem muita gente que vai abrir uma Autopeça e sai comprando ali sem saber se aquele produto é curva A, se aquele produto é curva B, quanto tempo esse produto vai demorar no meu estoque, quanto tempo esse daqui vai demorar, entendeu? É muito importante você ter uma lista ali com os produtos que mais giram de acordo com a sua região. E outro erro, muito comum também, é o desconhecimento do mercado e desconhecimento de estratégia de marketing, sabe? Se você não conhece o mercado, não conhece como se comporta o consumidor dentro desse segmento, sabe? Quais são as peças iscas que mais vendem, peças que você pode agregar a um, peças que você pode agregar a outro, como pensa o consumidor mecânico, como pensa o consumidor final, se você não se importar, né? Ou se você não se posicionar no Instagram, no WhatsApp, sabe? Isso aqui é muito importante. A gente abre com a mentalidade lá dos anos 80, onde não tinha internet, né? E a Autopeça é um segmento muito atrasado para esse nicho, que é o nicho do mercado digital. Autopeça é um dos mercados mais atrasado. A galera veio começar a criar Instagram agora, né? Enquanto outros segmentos aí, ó, já atuam no digital há anos. Então, se você não tem esse conhecimento também, é um erro muito grave. Quarto erro, e um dos principais, é a má gestão, né? Do atendimento ao cliente de um pós-wender. Cara, como eu pequei, né? Hoje a gente já tem o costume de visitar, eu gosto de estar visitando os clientes, perguntando, ouvindo, dou o meu contato pessoal para alguns mecânicos, né? Para alguns clientes que compram em grandes volumes, para a gente estar sempre ouvindo ali em que a gente pode melhorar, sabe? Administrar com os vendedores a forma de atendimento, administrar ali com os colaboradores, motoqueiro, a parte interna também, do estoque, como é que está tratando garantia, como é que está tratando o pós-venda, troca, devolução, isso é muito importante. Porque se o cliente, ele for bem atendido, ele volta. Agora, se depois do atendimento, você prestar o pós-venda, esse cliente é seu para sempre. Quinto e último erro desse vídeo aqui, é ignorar a importância das parcerias e do network dentro desse segmento. Cara, eu vou contar uma história aqui para vocês, que essa foi a história que alavancou em algumas partes da peça.com. Eu abri a minha empresa em 2019 e no fim de 2019 para o início de 2020, eu estava passando por algumas dificuldades, coisas bestas, coisas simples que acontecem nesse segmento. Controle de estoque, saída e entrada de mercadoria, entrada e saída de nota fiscal e administração. E aí eu liguei para um representante, perguntando se ele não conhecia alguma autopeça de outro estado, que fosse referência nesses problemas que eu estava passando. E aí ele me apresentou uma autopeça da capital do estado vizinho aqui. Eu estou em Alagoas, ele me apresentou uma autopeça de Recife, que fica em Pernambuco, aqui há três horas, três horas e meia de viagem de carro. E aí eu fui lá e conheci o dono, Marcos Santana. Marcos me abriu a mim, porque eu cheguei lá, visitei a autopeça dele, enorme, gigante, ele me mostrou os processos. É lógico que a autopeça dele não é perfeita, é lógico que ele também passa por dificuldades, só que o Marcos de Acentral Cade de Recife está a anos luz na minha frente e eu pude aprender muito com ele. Quando eu voltei dessa viagem, eu fiquei focado em investir no sistema e na organização, na separação das peças. Nesse tempo, meu vendedor separava, depois que eu voltei de lá, eu deixei só o estoquista separando e o quanto a gente evoluiu. Esse é o quinto erro, ignorar a importância das parcerias. É lógico que eu sei que talvez conseguir parceria dentro da mesma cidade é mais difícil, a não ser que você já seja amigo do lojista, porque é visto como concorrência, eu entendo, passo por esses problemas aqui também, mas você pode visitar autopeças fora. E às vezes o problema que você está passando na sua autopeça, o cara já passou há anos atrás. E ele pode lhe dar a chave para você sair desse problema. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Curto, simples, mas direto. Eu peço para que vocês continuem inscritos nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para o seu amigo, vendedor, balconista ou até dono de autopeças, para que a gente chegue no número maior de pessoas e a gente possa ajudar mutuamente. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vai estar aqui na descrição abaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado. Valeu. Fui.